Música Mais de mil motociclistas participaram da sétima moto-romaria da diocese de Novo Hamburgo. O grupo saiu de São Leopoldo no início da manhã e chegou ao Santuário das Mães em Novo Hamburgo às 11 horas. As motos, de todos os modelos, cores e tamanhos, chamaram a atenção durante todo o trajeto. Os motociclistas foram recepcionados pelo padre Delcio Miguel Reiter, que realizou a Santa Missa. Ele abençoou os romeiros e também os seus veículos. A moto-romaria busca fortalecer a fé e lembrar aos motoristas de suas responsabilidades no trânsito. Segundo o Monsenhor Ayrton Haque, a edição de 2015 será no dia 8 de novembro e poderá ter um trajeto ainda maior. Música Bom dia, bom dia